Fala galera gremista, tudo bem com vocês? Nesse final de semana o nosso Tricolor estreia no Campeonato Gaúcho em busca do Hexa. E não vai ser já no começo do campeonato que nós vamos contar com o Franco Cristalto. O Renato Gaúcho tinha divulgado a lista dos relacionados e tinha chamado a atenção a presença do Franco Cristalto e a ausência do Vila Sante. Com relação ao Vila Sante, as informações que se tem é que o Renato quer rodar o grupo. Então por isso que acabou deixando fora o Vila Sante, mas aí o Grêmio se deparou com mais uma vez um problema com relação ao BID. Mas desta vez não é culpa da CBF e muito menos do Grêmio. Então de maneira oficial o Grêmio formalizou um informativo que eu vou ler para vocês. O Departamento de Futebol do Grêmio comunica que em virtude de dependências financeiras do Huracan, clube de origem do Meia Franco Cristalto, o atleta não terá condições de ser inscrito no boletim informativo diário da CBF, o BID, e deixa a lista de relacionados para o jogo de amanhã contra o Caxias. Tais pendências geraram embargos junto à AFA, que é a Federação de Futebol Argentina, e consequentemente impossibilita o Huracão de emitir o Certificado de Transferência Internacional do jogador a tempo de ser inscrito para a estreia do Campeonato Gaúcho. O clube aproveita para informar a sua torcida que irá adotar medidas pertinentes para sanar o problema no prazo mais breve possível. Pois bem, galera, a gente sabe que envolve muita burocracia nessas transferências. Dessa vez o Grêmio não tem culpa, dessa vez a CBF não tem culpa, mas trata-se de um embrólio que preocupa sim, porque para que se tenha definição de tudo a gente precisa desse certificado, e aí provavelmente o Huracan está negociando lá com a Federação Argentina para conseguir esse documento quanto antes. No mais, vamos torcer para uma grande estreia. Eu acredito que o Renato Gaúcho vai reconsiderar e colocar agora o Vila Sante no elenco, para o jogo da manhã, e vamos ver o que acontece nessa estreia. Vamos torcer que o Grêmio já saia com o pé direito. Muitos gremistas vão estar lá em Caxias, estádio lotado, o que está todo mundo comemorando, porque aonde tiver a presença do Luiz Soares, vai ter muita torcida do Grêmio, e consequentemente até do adversário, porque ele é um atrativo e vai engrandecer o grande campeonato do Rio Grande do Sul. Valeu? Tamo junto. Siga o meu perfil aqui e em outras plataformas, deixa o like aí, sempre pelo Grêmio, todos pelo Grêmio. Aquele abraço.